Música Agora, vamos ver como você pode descobrir especialistas em sua organização. Por exemplo, vamos pesquisar por campanhas de marketing e filtrar as pesquisas de modo que obtenhamos resultados para pessoas apenas. Logo no topo, podemos ver as pessoas que realmente trabalham em algumas campanhas de marketing. Os refinamentos ficam à esquerda. Eles ajudam a filtrar os resultados das suas buscas. Estes refinamentos trabalham com base no que você está procurando de forma inteligente e indexada. Para cada resultado, você pode simplesmente apontar para algum deles e verá mais informações detalhadas sem precisar clicar nos resultados. Curtir habilidades, conexões interessantes ou projetos que já foram trabalhados no passado e que devem ser retomados agora. Vamos dar uma olhada no perfil de Garth. Este é um caminho para tornar o seu perfil mais popular nos resultados de busca. As pessoas buscam não apenas o seu nome, mas também o trabalho que você desempenha. Mantenha sempre seu perfil corporativo atualizado para todas as áreas-chave. Então, vamos ver como você pode atualizar o seu perfil. Este é o lugar onde você vai adicionar mais detalhes sobre si mesmo, como, por exemplo, novas habilidades. Quando terminar, apenas salve as alterações e as inclua no perfil. Você também pode, antes de qualquer pesquisa, encontrar o que precisa através de conversas existentes em fluxos ou sites de comunidade. Como você pode ver, no retorno de buscas realizadas aparecem listas de discussão. Passe o mouse sobre qualquer conversação para uma pré-visualização e, com apenas um clique, visualize a discussão completa. Ao descobrir respostas e especialistas nas conversas das pessoas, no News Feed e em sites de comunidades, você pode se beneficiar do conhecimento que se espalha em toda a sua organização. Legenda Adriana Zanotto